Olá, amigos, o AgroLink News já está no ar, estamos abrindo mais uma edição nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre saúde animal, também destaque para as perspectivas para o mercado do agro neste ano de 2021. Vamos conferir ainda a previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br, visite o nosso site e fique muito bem informado. Entre as manchetes destacadas nesta quinta-feira, nós trazemos uma informação que preocupa os arrozeiros, pois a demanda pelo produto segue baixa. As cotações do grão em casca continuam em queda no mercado do Rio Grande do Sul. No milho, o milho safrinha pode perder o zoneamento climático. A preocupação agora passa a ser com atraso para o plantio do grão. Ainda falando sobre o milho, o enfesamento e as viroses do grão estão avançando na região sul. Os dados estão em alerta diante do avanço da cigarrinha do milho e também do pulgão. O agrolink destaca ainda que no Rio Grande do Sul está avançando um projeto para o cultivo de plantas bioativas. A primeira colheita desta fase de teste será em uma pequena propriedade no interior de Rio Pardo. E no Tocantins, o estado registrou o 11º caso de mormo neste ano. Uma propriedade onde o caso foi registrado e já foi interditada. Para saber mais sobre estas e outras notícias do agronegócio, é fácil. É só acessar o nosso portal agrolink.com.br. Visite o nosso portal e confira a previsão do tempo, nossas matérias, reportagens, tudo isso e muito mais. Ainda dando destaque ao Dia Internacional da Mulher, que foi agora comemorado nesta semana, no último dia 8, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçou a homenagem para as produtoras no Brasil. A ministra ressaltou as conquistas femininas no campo e destacou o protagonismo, hoje, das mulheres na agricultura. A minha homenagem este ano vai para todas as mulheres agricultoras. Aquelas mulheres guerreiras que estão à frente das suas propriedades, sejam elas pequenas, médias ou grandes propriedades. Mulheres que fazem a gestão, mulheres que ajudam na nossa economia, mulheres que dirigem tratores, colhedeiras ou estão atrás de computadores. Mulheres que são profissionais do agro. Então, para vocês, a minha homenagem. Muito obrigada pelo trabalho que vocês vêm realizando no nosso país. Esta ministra da Agricultura, Tereza Cristina, agora espaço para entrevista no AgroLink News. Eu faço contato hoje com o podólogo bovino, Leonardo Fontoura. Ele, que é uma das referências neste segmento, está atuando hoje no Paraguai. Leonardo, primeiramente, obrigado por sua participação aqui no programa. E para explicar de forma sintética para o nosso ouvinte, eu lhe pergunto. Na prática, qual o trabalho específico que o senhor realiza aí no Paraguai? Eu trabalho com podologia bovina em animais de elite. São terneiros, animais jovens e animais adultos, touros, vacas doadoras, animais de alta genética, que são destinados à venda de genética. Tanto na comercialização de sêmen, venda de embriões, como até mesmo o produto final, o próprio animal, que são destinados à venda também em feiras agropecuárias, em leilões de gado de elite, e até mesmo para fazer gado de pista, que a gente chama de gado de buçal, que é o que está destinado a fazer campanha e receber premiações. Cada mês são demandados a ir a uma feira agropecuária ou algum tipo de evento. Então, eu trabalho em cima disso daí. Especificamente, seria isso. Nós precisamos, primeiramente, fazer um recorte de unhas, um recorte funcional, que nós chamamos, ou casqueamento. Ele demanda, desde o princípio que o animal desenvolve mais casco, a partir do momento que ele começa a comer mais proteína de milho, começa a comer mais carboidrato, consome mais energia. Então, tudo isso induz a um crescimento maior das unhas, do estojo córneo, que a gente pode dizer. Influencia na questão do aparato locomotor, que seria um joelho, boleto, são as estruturas ósseas, as pontas de osso, que a gente chama, principalmente em se tratando de terneiros. Então, se tratando de animais, já também tem uma alta precocidade de colocar muita carcaça, coloca muito peso em cima do esqueleto. Se o casco embaixo não estiver equilibrado, balanceado, não tiver simetria, isso aí implica em cartilagem, implica em cápsulas, na cápsula articular, pode haver inflamações. Depois são consequências das mais variadas enfermidades. Todo animal que recebe uma dieta à base de proteína de milho, está predisposto a ter também um alto crescimento, um maior crescimento do estojo córneo, da unha. A base de todo esse trabalho começou há muitos anos atrás, pela simples demanda do leite. A vaca leiteira, ela recorre todos os dias o mesmo caminho. É o animal que mais pisa no barro, que mais pisa na água, tem o maior desgaste da sola da unha, da sola do casco embaixo. Tudo isso propicia a maior proliferação de colônia de bactérias. E existem alguns micro-organismos, ou até bactérias, que se alimentam de casco. E o senhor consegue destacar para a gente quais são os principais fatores que levam os animais a precisarem deste cuidado especial? Pode ser ocasionado por uma alta carga de animais que se coloca dentro do curral. Eles podem provocar um traumatismo por um simples choque de unhas entre animais em excesso. Muitos animais aglomerados dentro do curral. Pode ser o manejo, como faz esses animais passados, de repente, numa porteira. Isso eu estou falando mais em pecuária extensiva. Não é o caso da pecuária de elite, porque na pecuária de elite o manejo não funciona desse jeito. É diferente. Os principais problemas externos que estão ligados ao meio ambiente, no dia a dia, um dos maiores problemas que nós temos aqui no Paraguai, que é no Chaco, Paraguai, que possui uma vegetação e árvores com muito espinho. Eu tenho muito caso aqui de úlcera de sola. Touros que pisam em cima de um espinho. Um espinho, às vezes, de dois centímetros, três centímetros. E ele é tão duro como se fosse um prego, um ferro. Ele chega a entrar na sola e atravessar o pé do animal. Depois você tem autodesgaste, também por outro motivo. Sodomia. Excesso de montaria entre machos ou fêmeas. Então, tudo isso pode provocar lesões e fazer com que o animal venha a mancar, venha a ter um estresse pela ferida e não consegue atingir os seus resultados. Também outras doenças provocadas pelo próprio sistema. O sistema digestivo do animal provocam produções de toxinas nocivas, que fazem com que o animal manifeste doenças que são muito comuns, principalmente animais que comem dietas ricas em proteínas de milho. E, em meio a essa pandemia, um ano depois, como o senhor vê o mercado agropecuário aí no Paraguai? O que sustentou a economia no Paraguai foi a agricultura e pecuária. E foi o agro, assim como foi no Brasil. Se manteve a produção de carne, a produção de grãos. Agora mesmo a safra de soja aqui foi um espetáculo. Está colhendo muita soja, milho. Acho que 2020 foi o ano dos confinamentos aqui também. Porque nunca se produziu tanta carne confinada e semi-confinada. Inclusive, o preço da carne subiu muito, o preço da soja subiu. Foi muito bom. E o ano 2021 segue do mesmo jeito. A única coisa que houve uma queda na demanda foram as feiras rurais. Feiras rurais, não houve demonstração de novas linhagens por conta do lockdown. Acho que foi o único inconveniente que trouxe a pandemia. Mas as feiras aconteceram de outras formas, que foram as feiras virtuais, os leilões, os remates de gado virtual. Leonardo Fontoura, muito obrigado por essa entrevista. Nós vamos adiante. Agora, girando a reportagem, o presidente da Abimac considera que 2021 será um ano promissor para o agronegócio brasileiro. A reportagem é de Aline Merladetti. Lucas, uma boa notícia para o agro-brasileiro. Apesar da pandemia da Covid-19, que criou dificuldades logísticas e de produção, o setor de máquinas e implementos agrícolas brasileiro não parou. As vendas devem apresentar crescimento real de 12% em relação ao ano passado e com faturamento estimado em 40 bilhões. Esse cenário se deve a uma ótima safra agrícola, o recorde das exportações do agronegócio e a valorização do dólar em 30%, que propiciou uma grande rentabilidade para os agricultores das culturas de exportação, como soja, milho, café, algodão, laranja, celulose e carnes, conforme estima João Marquesan, administrador de empresas e presidente do Conselho da Abimac. Rivas. E eu trago mais uma nota positiva para a pecuária brasileira. O Comitê Científico da Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu que o Rio Grande do Sul está apto para ingressar em um novo status sanitário. Com isso, o agronegócio gaúcho comemora um momento histórico. O parecer favorável para a retirada efetiva da vacina contra a fitosa no extenso rebanho bovino vai dar condições a empresas exportadoras para ingressarem em cerca de 70% de mercados até hoje fechados para o Rio Grande do Sul. O estado, portanto, agora passou a ser considerado como área livre de vacinação contra a fitosa. Boa notícia, portanto, vindo da pecuária gaúcha. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, do Agrotempo, nos traz os detalhes. Bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Lucas. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quinta-feira ainda temos o padrão de chuvas das Acas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é esse corredor de umidade que atua sobre a parte central do país. Com isso, temos a possibilidade de pancadas de chuvas fortes entre o norte de Minas, extremo oeste da Bahia, Tocantins e no sul do estado do Pará. As chuvas dão uma diminuída no Mato Grosso e no Goiás, mas há previsão para pancadas típicas de verão para todas as áreas desses dois estados. Vale ressaltar que são aquelas pancadas isoladas e mal distribuídas que podem vir com acumulados significativos, principalmente na faixa norte do centro-oeste. Outro fator que também favorece as chuvas são as instabilidades de altitude por volta dos 10, 12 quilômetros sobre o estado do Tocantins e do Maranhão. Além do que, no norte dessa região, entre o Amapá até o norte do Piauí, o posicionamento da zona de convergência intertropical favorece a formação das nuvens carregadas. Outro fator que também está contribuindo na manutenção do corredor de instabilidade sobre o interior do país é o ciclone em alto mar na costa sul do Brasil. E à medida que ele avança, uma massa de ar seco também avança, deixando o tempo mais seco entre o sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, oeste de São Paulo, até o sul do Mato Grosso do Sul. Poucas chances de chuvas também entre o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Para quem quiser mais informações sobre tempo e clima, acessem agronique.com.br barra agrotempo. E agora vamos aos indicadores econômicos, a cotação da soja em balsas no Maranhão, a saca de 60 quilos sendo comercializada, R$ 161,00. R$ 179,00 é o preço da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 174,00. E a soja sendo comercializada hoje a R$ 165,00 em Rio Verde, nisso no estado de Goiás. Com essas atualizações relativas ao mercado da soja, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Tchau!